A condição da consciência lúcida, interassistencial, especialmente a tenepsista, se sentir na intimidade do micro-universo consciencial, moralmente desconfortável, constrangida ou insatisfeita no desenvolvimento da vivência interassistencial, junto ao amparador extrafísico de função, quando vai, pouco a pouco, identificando e reconhecendo os próprios erros, enganos, omissões e inexperiências de múltiplas naturezas, a fim de corrigi-los. Vocês estão vendo que a definição é longa, porque aí tem praticamente a síntese de todo o assunto. Agora, na fatologia, a autoimagem e o sentimento de constrangimento. O constrangimento como sendo a mais social de todas as emoções. O constrangimento ante o exemplo cosmoético. O autodissernimento interassistencial. A sensibilidade da consciência. O nível da autoconsciencialidade. O bril pessoal, quando atingido de modo positivo. A autocrítica cosmoética. O autodesconfiômetro cosmoético. A ruborização no isolamento da intimidade. Quer dizer, quando você está sozinho, você pensa numa coisa, a sua consciência acusa e você fica ruborizado. Essas coisas ocorrem. Só no ocorre com quem é sem vergonha. Quem tem um pouquinho de vergonha, essas coisas ocorrem. Agora, então, veja. A busca sincera da incorruptibilidade pessoal. Isso aí praticamente é a síntese de tudo que nós estamos falando aqui hoje. Agora, no fim, nós falamos. Cada reação paradoxal positiva de constrangimento cosmoético durante o desenvolvimento das práticas da TENEPS merece profunda autorreflexão recebida como lição evolutiva. Você pratica a técnica da TENEPS? Já passou por algum constrangimento cosmoético durante as práticas da TENEPS? Obter benefícios esclarecedores com a experiência? Então, nós estamos chamando aqui hoje, isso aqui é dirigido aos TENEPSistas. Hoje é bom porque é um domingo, vocês sabem. Então, é um dia que às vezes tem até mais TENEPSistas. Eu não sei quantos vão aparecer aí. Mas isso é importante aqui para os TENEPSistas. Agora, isso está dentro da autocriticologia. Esse verbete é o 1177. Ele tem três páginas, 44 logias e cinco máximas. Agora, o caso mais sério aí para se estudar, nesse caso, é o detalhismo. Ele tem mais de 20 sessões mais sérias. Agora, perguntas aqui, questionamento do dia. O fato de escolher ter filhos impede o desenvolvimento da ProEx? Não, depende da ProEx da pessoa. O nível dela, o alcance, a profundidade, a expressão da programação existencial. O fato da dupla escolhida, que também é a mãe dos meus filhos, não se interessar por questões referentes à energia, à conscienciologia, evolução, etc., depois de ter assistido a tertúlia de antimaternidade sadia, gerou em mim um sentimento de arrependimento da escolha que fiz. Que dicas o senhor pode passar para lidar com essa sensação chata? A primeira coisa é a seguinte, possivelmente, você tem que assumir a sua condição. Se você casou e teve filhos com essa condição toda, e não ficou sabendo nada antes, você já pensou na hipótese inversa? Que era isso mesmo que você tinha que fazer, porque você ainda tem culpa no cartório e rabo preso? Agora, aí só tem duas saídas simultâneas. Ajude os seus filhos ao máximo, até sempre. É aquele negócio, hasta siempre, do espanhol, quer dizer, permanentemente. E comece o trabalho da gestação consciencial como sendo essencial agora. Então, são as duas coisas. Ajudar a prole e começar a gestação consciencial. Vocês não acham que isso tem lógica que eu estou falando aqui? Agora, outro. Você poderia clarear a questão da dessoma coletiva e quais seriam os fatores para envolver tais pessoas juntas? O fator mais essencial é a interprisão grupo kármica dentro da grupo carmalidade. Seriam as afinidades pensênicas? Você poderia falar sobre o acidente do Titanic? O estaleiro que construiu o navio Harlan, o Wolf, teve um histórico confuso, segundo a matéria exposta na internet para pesquisa. Olha, o que eu quero lembrar para você é o seguinte, há máquinas, há veículos, há instrumentos, há ferramentas, há coisas no cosmos, especificamente mal assistidos. Quer dizer, já tem bloqueio de energia negativa com eles. Então, o duplo energético desses objetos, ele é negativo. O Titanic, possivelmente, era poltergástico, quer dizer, mal assombrado. Ele tinha já coisa negativa para matar tanta gente dentro de uma situação dessa, por uma coisa tão boba. Aquilo é mal assistente. Então, esse processo de ele ter o estaleiro, já ter o histórico confuso, já mostra que tem alguma coisa. Começou muito antes. Deve ter muito, se a gente fosse estudar um caso desse, sabe, na família, ver a raiz daquilo, nós íamos descobrir muita coisa de poltergástico. Tenho dificuldade de me aproximar das consciências extrafísicas. E eu não queria só ver, queria ajudar de alguma forma, porque não consigo. Ele está perguntando. Será que sempre vão passar por mim e vão ficar nessa? Não, o negócio de passar por você até que não tem nada. O problema é a hora que instala, a hora que fixa, a hora que, vamos dizer, fica, vamos dizer, promove o domicílio. Agora, então, veja, se não há medo da sua parte, é porque falta dedicação às pesquisas parapsíquicas. Vocês acham que tem outra resposta melhor do que essa? Se tiver, você me chama a atenção, porque minha responsabilidade de responder essas coisas é grande. Então, veja o que eu estou falando. Se não há medo da parte lá da nossa amiga, é porque falta dedicação da parte dela às pesquisas parapsíquicas. Porque todo mundo é parapsiquista, é médium, é sensitivo, tem sensibilidade das parapercepções e dos parafenômenos. Então, o problema é a pessoa começar a se dedicar às pesquisas que ela desenvolve, é inevitável. E vai ter clarividência, etc. E outra coisa, o dia que você aparecer por aqui, apareça no tertuliário, para você ter a evidência facial, porque aí começa aquela evidência. Aquilo lá, ele desempata, desembaraça, ele abre, ele detona o processo da clarividência. Lá no acoplamentário. Agora, esse vai ajudar bem. Se a pessoa vir e fazer isso mais, é estudar. Então, é o acoplamento áurico ou energético. Interpessoal. Ouvi o professor afirmar que não existe mulher bonita, viajada, culta, sem ser assediada. Para uma mulher desse tipo, é mais difícil encontrar a autoconscientização? Lógico. O que se pode fazer para minimizar os prejuízos decorrentes da forma física? Primeiro, descrição. Segundo, interassistência. Agora, qualquer coisa, você vem aqui e fala com a minha equipe, que eu estou cheio de mulher bonita que conseguiu superar essas coisas. Se vocês querem, vamos olhar por aqui, que você já acha algumas. Já tem. Então, o problema é vir e fazer uma entrevista com essas suas amigas recentes, recém-amigas. Não é isso? Agora, qual a causa disso? Vamos agora explicar. Isso ocorreu devido aos processos das iniciações. Iniciações. Dentro das iniciações, certas religiões, etc., tem até uma expressão terrível para isso. Eles falam que é a expiação da beleza física. Você já ouviu falar nisso, não é? Essa mulher tem aprovação da beleza física, da estética. Essas coisas existem. Eu já vi mulher bonita que nunca deu certo. Agora, onde que é o paraíso disso? Existe um local. Hollywood. Foi lá que eu vi mais isso. Agora, era impressionante você ver as starlets que começavam. Eu falava assim, o que é que essas meninas estão fazendo aqui? Vão tudo prestar o concurso aí para ver como é. Para ver como é que vai. Eu falei assim, olha, a meu ver, uma que tem mais estética aí, é aquela lá, sim. Mas veja, ela não vai passar no concurso. Não fala nada, não é? Aí eles foram olhar o concurso, foram ver. A moça não passou no concurso. E era a mais bonita de todas. Mas veja, ela estava plúmbia. Estava com chumbo de tempestade, de sexta-feira à noite, sem lua, com guerra de foice no escuro. Entende? Você via direitinho em torno dela, por causa da aura carregada. E ela realmente não passou. Agora, isso não quer dizer que ela não iria passar depois, porque às vezes passa e vai criar problema para ela, para os outros, tudo quanto é jeito. Agora, a moça era uma morena, clara, de cabelos tipo hollywoodiano, ondulada, etc., bem arrumada, com pouca maquiagem, era naturalmente bonita, pele de, sabe, lá do, não, é pele daquela lá de, do Rio de Janeiro, da fruta. Qual que é a fruta? Não, não é pêssego, tem uma outra. Quando ela pega um pouquinho de tã, sabe o que é tã? Quando dá uma queimação, como é que chama? Jambo. Ela fala assim, ó, essa de jambo aí, realmente a moça era de fechar, espetacular em matéria de estética. Hein? Não, a jambo, são as morenas jambos, é de um monte de gente que tem, mas não é tão morena, ela só tinha o tã, quer dizer, só uma tonalidade, não chegou a, agora a moça era jovem, bonita mesmo, agora eu não cheguei a conversar com ela para saber cultura, se era viajada, o nível do processo, agora você via direitinho que era sexy, boa azudinha, tudo arrumado, quer dizer, é um desastre ambulante, como a gente fala, então veja, assim nasceram as vestais, a sacerdotisa dos tempos, as pítias, as pitonisas, por quê? A hora que eles viam que aquela mulher tinha aquilo, o que chamava atenção, eles não sabiam, era o sexo dela que chamava atenção, mas eles achavam que aquilo era Deus, que ela era divinizada, então ela virava vestal, o que você quer falar? Eu não tinha entendido a relação da iniciação com a questão da mulher não ser chamativa, ela teve outras vidas? A sacerdotisa tem que ser a mais chamativa, é a estrela, é a vedete, é a bela adormecida que acordou. Mas ele não estava falando de questão de mulher, o que que tem? Da questão da mulher, que não é uma mulher bonita viajada, a que eles escolhiam aquela mulher, porque ela já era assediada, a maioria desse povo, vocês pensam de quando vocês entraram para ser pitonisa, que vocês não estavam assediados? A maioria estava, o que é isso? Não pensa que você entrou lá, porque já era serenona naquela ocasião, não, o negócio não é esse, agora veja, as vestais, as vestais são aquelas que permaneciam virgem o tempo todo, por isso que chama vestal, os políticos em Brasília gostam muito de falar, não, ele é uma vestal, é quando o cara é muito moral, muito moralista, muito, entende, muito cosmoético, eles acham ruim isso na política, então chama o cara de vestal, não, ele é uma vestal, tem político que já vai falar, ele vai fazer um discurso, ele vai falar assim, eu não sou uma vestal, então deixa eu falar aqui meus erros, e começa a debulhar as bobagens que ele já fez, agora então, eu acho que para a nossa amiga, ela deve ser bonita essa moça, que ela está perguntando, deve ser um problema que ela tem, olha, eu acho que você é bonita, você está dentro do processo, se você aparecer por aqui, você me fala que eu vou indicar uma meia dúzia das minhas amigas aqui, que são fora de série, que já superaram isso, e são discretas, eu não vou falar os nomes aqui, porque não fica bem, eu não pedi autorização para ela, mas eu posso pedir oportunamente, para a gente clarear isso mais, mas então veja, a prova da beleza física, é isso aí que o povo chamava, está certo? Tenho recebido sinais indicando uma data específica do início do século XII, comecei a pesquisar os principais eventos ocorridos na época, e também sobre as personalidades, acredito que uma retrocognição me levaria ao período, mas não tenho muito conhecimento ou experiência com o assunto, pode indicar um livro que ajude na questão das retrocognições? Alguma outra dica para ajudar na pesquisa? Olha, o melhor que você faz é estudar o kit do laboratório conscienciológico das auto-retrocognições, lá tem um processo, praticamente até bibliográfico do processo, veja bem, o kit do laboratório conscienciológico das auto-retrocognições, se você aparecer por aqui, você vai direto lá, você vai se sentir bem com o assunto, e outra coisa, não faça o laboratório só uma vez, faça mais de uma vez. Agora, sobre o laboratório, quem é que está dirigindo lá atualmente, você sabe os laboratórios? Hein? É você? Escuta, eu estava olhando, tem laboratório que vocês estão cobrando 30 pratas para uma vez, é isso mesmo? Não está caro demais, não? Hein? Pois é, mais de 3 horas e meia, mas isso não está caro demais, não, em relação com os outros? Não tem jeito de abaixar isso, não? Eu achei um pouco caro. Os de... Hein? Hã? O que é que tem? Isso é uma questão com o financeiro. Quem decide é o Flávio? O Flávio, uma questão com o financeiro. O Flávio, nós vamos fazer... Faz uma abertura até o fim do ano dessa história. Nós vamos fazer um... Em janeiro do ano que vem, você reestuda os preços. Mas abaixa, eu acho 30 reais para um laboratório, mesmo de 3 horas e meia, está muito alto. Vou fazer só uma pergunta aqui. Se o preço diminuir, vocês vão ao laboratório? Eu acho que isso não interessa. Por quê? E vou provar com toda a racionalidade e lógica. Nós temos que estar com a nossa consciência tranquila. Eu acho esse preço está muito alto. Gente, 30 pratas, você compra um livro muito sério. Eu sei que o laboratório tem muita força e tem muito valor. Mas veja, a pessoa praticamente, se ela não quiser, ela chega lá e não lê nenhuma página. Por 30 pratas? Agora, um livro, não. Ela não joga fora, fica com ela. 30 pratas? Então, a porção de livro com esse preço, eu acho um pouco alto, Flávio. O que vocês acham? Eu, como deputado, deputado dos dispossuídos... Foi em votação. Deputado dos dispossuídos. Eu e o Djalma somos deputado e colega dos dispossuídos. Está certo? Você também não representa os dispossuídos? O que você acha, Djalma? Tem que analisar os custos também. Eu acho que é um pouco elevado. Para 3 horas e meia... Se a gente fizer o levantamento dos custos, se os custos estiverem aqui, tudo certo. Não, mas ele é o doutor no assunto, eu estou falando, é para reestudar isso. Estuda isso aí. Eu acho que se tiver a condição, tudo bem. Se estiver abaixo do custo, a gente pode achar. Eu olhei o negócio lá, 30 pratas, eu achei muito alto. Vocês não acham, não? Eu compara por aquilo que tem por aí, que você faz com 30 pratas. Gente, 30 pratas, você almoça duas vezes aqui, e ainda sobra dinheiro. Dois dias. Se almoça... Não, mas você está fazendo dieta, você não serve. Eu tenho que falar, aquele que come, igual eu, meio quilo cada almoço. Você pode comer meio quilo cada almoço, praticamente, quase que três almoços. Com 30 pratas, 10 pratas a cada dia. Chato, não é? Esse negócio. Mas, veja. Flávio. Vamos estudar. Minha consciência se transfere para você. Para a gente ver o que é que faz. Sabe o que é? Em favor da turma que aparece aqui. Por exemplo, a hora que se abaixar os preços, eu vou te dar a dica. Abaixamos o preço em função da Asinvex. Queremos que todos os jovens e as moças participem aqui dos processos dos laboratórios. E outra coisa. Os jovens da Asinvex têm que participar dos laboratórios porque estão começando a construir laboratórios. Como é que é que eles vão construir sem ter passado por muitas experiências? Como é que eles vão dirigir isso? A minha lógica é terrível, hein? Tudo baseado em fatos. Fatos do momento. O Arlindo, você que é do Tri Parada Dura, você está de acordo? Mas agora vem cá. O Tri está cobre até demais. Agora ele que é o expert. O problema é esse. Vocês querem fazer uma cobertura com seda ou apenas com papel? Se cumprir, Valdo, vai haver mais demanda, vai entrar mais dinheiro. Eu, como economista, acho que a compensação é abaixar o preço. Eu vou falar até... Nós temos pacotes. O que acontece? Esse é para uma vez que a pessoa faz. Se a pessoa quiser fazer cinco vezes, cada vez que ela faz uma programação, o preço chega até, acho que é R$ 8,00 ou R$ 9,00 um laboratório de maior e meio. Mas, olha, dá um jeitinho de continuar isso aí com os abatimentos com esse preço. Mas a pessoa fazer pelo menos um com preço mais acessível. Professor, volta, letra. E eu quero agora te dar a dica a seu favor e o CEAEC. Quem faz um laboratório a primeira vez, quase sempre vai ter uma ideia. Mesmo aquela pessoa que quebrou a cara no laboratório, que ela não conseguiu fazer nada, ela vai ficar com a cara no chão, ela vai voltar. Quem retoma mais o serviço são as pessoas que frequentam o laboratório. Vocês vão olhar com o tempo. A maioria do povo que entendeu o laboratório, ela nunca faz um. Ela sempre vai voltar. De vez em quando, ela vai voltar. Porque o laboratório, gente, é muito mais do que isso que a gente fala lá nos kits. Ele ajuda muito mais do que está falando ali, do que está escrito lá. Então, as pessoas que não usam isso é porque são Burralda, Burrilda e Burroide. Está certo? Inexperientes, não têm realmente maturidade dentro do processo. Professor Waldo. Professor. Letra A. Professor Waldo. Um, um, trezentos e pouco é trinta laboratórios. A pessoa pode pegar promoção e aproveitar esses trinta e fazer uma sequência de laboratórios. Sai quase dez reais cada laboratório. Sei, mas veja, uma pessoa chega e chega lá e vê. Imobilidade física, veja, trinta prata para fazer um, ela quer fazer um. É muito dinheiro, não dá. Professor Waldo. E Waldo, olha. Agora, veja, eu já arranjei laboratório para os outros, já paguei laboratório por causa disso, mas agora já faz algum tempinho que eu não vi o preço. Eu fui ver agora essa semana lá, eu estava olhando como é que é para me atualizar, porque de vez em quando eu vejo essas coisas todas. Porque, o povo vem me pedir, às vezes eu mesmo pago, dou dinheiro para a pessoa, vai lá e faz. Professor Waldo, letra A. Quem sabe que eu estou fazendo isso? Quem é que está falando? Professor, eu vou dizendo que eu, de vez em quando, no laboratório. E o que eu percebi, aí a questão do custo, que eu acho que o pessoal teria que rever, é a questão do ar-condicionado. É um ar-condicionado ultrapassado, de 30 mil BTU, entendeu? Que consome muito. E já existe ar-condicionado com muito mais eficiência e com custo bem inferior. Então, isso é uma das coisas que a gente está revendo. Outra coisa também é, por exemplo, é que o, para você refugiar... Se colocar oportunamente, mas o problema é trocar isso tudo. Não, sim. Colocar um fujitsu. O que tem que estudar isso? Não, split não. Split não presta. Fugitsu é melhor. Hein, professor Waldo? Eu sei, mas ele funciona melhor. Agora, esses splits todos dão problema demais. Esse aí. Nós estamos trocando tudo. Lá em casa, eu tive que trocar. Se eu uso muito, ele dá problema. Aqueles que não dão problema, porque não usam muito. Hein, professor Waldo? Não, eu estou falando esse split comum dessa marca que colocaram aqui. É, eu sei. Não funciona. Você vê lá qual. Desses aí que tem, o melhor é aquele que foge. É o fujitsu. Valdo. É para a pessoa não esquecer. Fuga. Hein, professor Waldo? Só um sentinho. Eu queria colocar que o pacote é válido, mas para quem mora aqui. Porque quem vem fazer curso aqui não tem como comprar o pacote inteiro. a pessoa fica só três dias. Ah, escuta essa. Ela quer fazer um laboratório e ela não tem dinheiro. a pessoa não tem como comprar trinta. Então, eu estou certo, porque eu estou falando do povo que chegou e quer fazer o laboratório, só um. A pessoa quer fazer um. E chega lá, mais trinta pratas. O que a gente tem nesse laboratório? Deve ser uma coisa de doido. Tem algum livro que a gente leva na mão? Me perguntar isso. É muito caro. Eu acho muito caro. Eu também acho. Quando eu fui fazer o serenário, eu só fiz um laboratório porque também achei que era caro. Quanto que é lá? É trinta também, né? É mesmo o preço. Eu só fiz um. Eu queria fazer mais. Mas o serenário não são vários dias que a pessoa fica lá? Não, além do serenário que a gente é obrigado a ir antes. Então, eu falei, vou fazer laboratório, mas eu só fiz um porque era trinta. Eu falei, não dá, né? Para fazer todos os dias um laboratório. Não, o laboratório que está dentro do pacote do serenário já está incluso no preço. Um, dois. Mas a gente querendo fazer tem que pagar custo. Aí, se a pessoa quiser fazer ou extra, aí cai na tabela ou nos pacotes. Sim. E lá também. É de uma hora e meia Mas então, para os meus amigos e minhas amigas, os judeus e judias, por favor, pensem nisso aí. Agora, agora... Na minha condição de deputado dos despossuídos, representado dos despossuídos. Valdo, eu até entendo, eu sei o que eu já vivi dentro dos laboratórios. Entendo isso que você está falando. Eu acho que é certo a gente pensar nesse outro lado. Nessa opção de quem está começando. Tudo bem. Se a pessoa vai lá, faz um, depois ela entra e faz o resto. Tá, mas só que, por exemplo, então, as pessoas que já são veteranas, vou supor, eu vou fazer um pacote para quem é jejum, não é como você disse. Mas os veteranos, eles tinham também que ter essa compreensão, porque, olha, dá a manutenção numa máquina do tipo do CAE, eu vou usar o CAE, que já que a gente está falando laboratório aqui de retocognições, é daqui. Gente, não é fácil o montante de despesa disso. Então, por exemplo, se cada pessoa veterana fizesse, pagasse um pacote desse que a Nilza falou de 30 reais por mês, certo? Metade da comunidade se fizesse, já cobriria o déficit que a gente está prestes a ver acontecer aí por mês, entendeu? Então, a comunidade como um todo tem que ter uma conscientização que isso tem um custo. Mas agora o que eu vejo é o seguinte, na questão dos preços, se fizer um inicial um pouco mais acessível, vai ser melhor. Valdo, Valdo. E vai ter mais gente. Sobre isso, eu não sei que jeito que foi dado lá no campus Aquarema, você sabe que está tendo um encontro de voluntários, lá tem mais de 100 participantes. Eles fizeram os laboratórios a 5 e a 10 reais. Eu não sei de que modo isso foi feito, como foi feito, com caráter promocional. Não, mas isso aí deve ser preço chamativo. É para começar, pode ser, para deslanchar. Então, se de saber. Talvez seja, talvez seja menor. Não sei. Porque também não pode depreciar o laboratório. Eu acho 5 pratas, não pode. 5, 10. 5 pratas, seja o que for. laboratório de ajoelhar ou de piscar. Não, é muito dinheiro. 5 pratas é muito pouco. Eu acho que... Não, vamos fazer um laboratório para a pessoa dar uma piscadela correta. correta. Do lado esquerdo. Está certo? Sr. Valdo, qual seria o preço razoável para um laboratório de 3 horas e meia? Não, eu não sei qual o preço razoável, só que tem que ir razoável, eu sei, 30. Professor Valdo. Professor Valdo... Para quem chega aqui, agora, coloque-se qualquer um de vocês, uma pessoa que acabou de chegar aqui ao CEAEC, e ela chega lá e quer, imobilidade física, veja, fazer um laboratório, 3 horas e meia, 30 pratas. São 3 comidas que ela tem, 3 almoços. Como é que fica? Isso não está desproporcional? Agora, veja, o que é mais importante? É o almoço ou é o laboratório? Na minha terra, é o laboratório. Eu sei. Mas, veja, 3 por 1? Será que existe um levantamento específico lá do... Não, eles têm. Eles têm, mas eu não vejo só custo. Eu vejo a promoção do processo. Se você faz um acessível ali, para quem está começando, o primeiro ser mais acessível, que depois eles mudam, não interessa. Mas o problema, gente, é a pessoa fazer o primeiro. É um monte de gente que vem aqui e eu pergunto. Você vai ao laboratório? Eu falo assim, eu não vou, doutor, que é muito caro. Todo dia estou escutando esse negócio. O custo específico para aquele laboratório é tantas horas. Eu quero saber se existe isso, porque esses 30 aí parece que está muito. Mesmo em termos de custo, parece. Agora, eu... Pois é, mas eu não quero saber se é de custo, o que é. O que eu estou falando, é o seguinte, na minha condição de deputado dos despossuídos, e eu tenho que falar isso, colocar a boca no trombone, no caso aqui, o micrófono, e pedir para vocês fazerem um levantamento, só isso. Agora, a gente pode até chegar nos cinco, certo? Isso é que você, que nem comigo, mas eu vou falar em termos de custo. Muita gente, quando vai num lugar, vê o custo como a energia elétrica, por exemplo, que está sendo consumida, e a luz que está sendo acesa. Só que não é assim. Tem a faxineira que faz a limpeza, tem o ambiental em torno, tem uma série de custos que é englobado naquele valor, que a maioria ignora, então faz a crítica só achando que o custo é a energia elétrica que está sendo consumida. Quando o CEEC fez aí os laboratórios, eles estavam me perguntando o que eu achava, eu falava assim, para você entender o laboratório, você tem um apartamento? Sim. O seu apartamento é de kitnet? É. Então, é a mesma coisa. O que você gasta, eles vão gastar para manter o laboratório. Olha o kitnet. Professor, eu fiz, antes ou antes, um pacote de laboratório, e esses dias estava olhando, sempre os laboratórios estavam ocupados, estava todo livre, todo vacio, e o que acontece? Eu não sabia isso. Todos os laboratórios livres. O problema é a ociosidade também, por isso que aumenta o custo. Mas a ociosidade, em parte, é por causa desse preço. Eu vejo o povo falar para mim, eles vêm falar para mim. Quando nós fizemos os laboratórios, professora, a coisa mais séria foi o autodesassédio. A pessoa, era evidente, nós éramos aqui 16 pessoas no início, entrou, as oito primeiras que fizeram, elas ficavam desassediadas. E aí a gente, só ficava claro, porque os outros oito, eram muito... Não, eu lembro daquela história, muita coisa. Vocês lembram como é que eu fazia os debates sobre o laboratório? Exatamente. Você aí que teve o laboratório, vamos ver, solta, fala tudo, o que houve com você, lembra daquilo? Tinha gente que não falava de jeito nenhum, eu colocava na berlinda, fazia uma força, até a pessoa se expor. Se nós soubéssemos utilizar adequadamente, realmente, o preço mais barato vai ajudar. Mas o que ajuda, no geral, é fantástico o resultado. A pessoa tem condições de ficar lúcida, de trabalhar, render mais, nas ICs. Essa turma que tem aqui hoje, ela é maior do que era no início. E outra coisa, a maioria está desassediada. Também tem isso. Por isso, pois é, mas é por isso que eu estou pedindo. O que é que eu estou pedindo? Não estou pedindo para nós, nem para vocês. Estou pedindo para as pessoas novas, aqueles que chegam aqui, que são esses que vêm reclamar para mim. Agora veja, eu não estou incomodando de pagar laboratório para ninguém, não, longe disso. Eu pago, e pago calado, quietinho, não falo nada. Mas veja, isso não está correto. Por quê? Alguns me falam, e aqueles que nunca me falaram nada, que vêm aí e nem fez laboratório. Agora, então, com isso, nós precisamos, por exemplo, de vez em quando, eu quero tocar no assunto de laboratório aqui, que é para atrair. Você está entendendo? A turma para os laboratórios. Mas agora, a primeira coisa, a hora que eu fui ver lá, e vi esse com 30, eu achei muito dinheiro. Gente, 30, é uma opção de coisa. O real não está tão desvalorizado. 30 pratas é dinheiro. Não é assim não. Eu não sei. Vocês são milionários. Ok. Eu não sou. 30, eu acho que já é algum dinheirinho. Não é assim. São três notas. Dessas amarelinhas que tem por aí. ainda. Três notas de dez. Eu queria colocar uma outra coisa também, que é aqui, no Flávio, aqui. Aqui. É para pensar também na pessoa, no assistido, porque tem gente que ganha 300 reais por mês. Então, tem gente que não tem condições de pagar 30 reais, eu acho que entende? E 20 também. Então, tem que ter um, as pessoas têm vergonha de falar. Elas ganham pouco. Pois é, mas comigo é que elas falam, Flávio. a hora que vai lá, porque eu começo a conversar, às vezes aperto a pessoa, ela abre o jogo. Eu, às vezes, acerto a situação. Agora, tem muitos que vão, porque eu mesmo dei o dinheiro. E eu, calado, eu sou discreto nessas coisas, porque você tem que ajudar isso, eu conheço isso desde o movimento espírita, você me conhece, desde a época do seu pai. Mas agora, eu acho que alguma coisa poderia ser feita, para melhorar um pouco, esse contexto. Só isso que eu estou falando. Flávio, então, me perdoa o mau jeito, e vê o que você faz. Outra coisa. Ouvi você falando sobre alguns centros energéticos, tais como Salvador, México, Força do Iguaçu. Seria possível você comentar a respeito dos processos energéticos de Florianópolis, a cidade onde vivo? Olha, Florianópolis está sendo considerada uma das salas de visita do turismo no Brasil. Eu também acho que é. Outra coisa, lá tem muita coisa interessante, realmente. As praias, uma opção de coisa que Florianópolis tem. Agora, eu também sempre falei o seguinte, as energias lá são muito ambíguas, muito dúbias, muito esquisitinhas. É tanto que, uma vez que eu estive estudando o negócio lá, foi um dos lugares que eu vi que tinha mais AIDS, devido ao povo que chegava lá de turismo. O AIDS lá está no ar. Eu não sei atualmente como é que é que se está. Agora, é uma das cidades melhores que o Brasil tem, mas veja, é capital, já cresceu muito, já está cheia de problema, enfim, tem que observar. A condição de energia de lá hoje é bem ambígua. Presta atenção nisso. Na exemplologia, o constrangimento cosmoético direto aparece sempre que o constrangimento cosmoético indireto não funcione. Quando são aplicados? E quais fatores podem incidir no aparecimento de um ou de outro tipo de constrangimento? Olha, o problema aí da história é como é que a pessoa, essa pessoa que está perguntando, ela é do Uruguai. O problema todo é o seguinte, o direto e o indireto dentro dessa situação, que nós já fizemos, já trouxemos aqui, o autoconstrangimento cosmoético mínimo, que a gente já falou. Isso é dentro da cosmoeticologia da nosografia, que é diferente desse que dá autocriticologia. Agora aqui, o constrangimento cosmoético direto. O resultante da intervenção dialética direta, fraterna, do amparador a desafios de função. O constrangimento cosmoético indireto, o resultante da análise pessoal dos fatos e parafatos, das práticas da Tenebs. Então, por exemplo, o indireto, a própria pessoa está vendo as coisas que aconteceram, às vezes algum erro dela, uma omissão que ela cometeu, que aquilo dá um constrangimento íntimo, que ela não repetiria mais aquela atitude, ou aquela postura, ou aquele ato, aquela atividade. Então, isso é o que a gente tem que ver. O problema todo, a pessoa passa por constrangimento, porque quase sempre ela foi assodada, ela teve um assodamento, ela foi precipitada, ela foi ansiosa, ela foi impulsiva em alguma coisa. então ela faz um ato que depois ela pode se arrepender, dar um constrangimento, uma autoculpa, um arrependimento qualquer. Essas coisas ocorrem. Agora, o processo é ver o que é que você acha dos seus constrangimentos. Olha, é muito difícil uma pessoa viver a vida dela toda sem ter constrangimento. Às vezes tem. Outra hora, a gente tem constrangimento indireto, feito por outra pessoa. Igualzinho, por exemplo, às vezes isso já aconteceu com alguns de vocês aqui. A gente traz uma pessoa e vai apresentá-la para a outra. Aí ela faz uma observação totalmente antiética, anti-cosmoética, anti-educação, anti-estudo, para aquela pessoa que você acabou de apresentar para a outra. E a sua cara que vai para o chão. Essas coisas, já aconteceu com alguns aí de vocês? Isso não acontece? Então, esse também é um constrangimento indireto. Agora, a gente tem que saber com quem que a gente lida para não ter constrangimento. Porque, às vezes, o processo todo é esse. E outra coisa, se você souber fazer uma apresentação na hora, você corta o constrangimento. Porque você já mostra as possibilidades daquela pessoa que está sendo apresentada. De modo que isso tudo é um problema para o nosso amigo de Montevideo estudar aí. A política americana sobre pesquisa com células-tronco foi influenciada pela crença de que a alma assume sua posição já no momento da concepção. Em qual fase do desenvolvimento embrionário ocorre a ressoma? Tudo indica que é na hora que tem o óvulo com espermatozoide, o negócio vai fixar. O livro Perispi dos Alminos Zimmermann, indicado para o estudo, alguma outra sugestão? Não, ele pode ajudar, mas o processo todo é que isso ainda tem muita água para passar debaixo do viaduto. E a gente tem que fazer força para estudar isso tudo aí ainda. Tem muita coisa para ver. O ideal é você estudar bem os processos da embriogenia humana. Na fatologia, segunda linha, porque o constrangimento é o mais social de todas as emoções. Olha, eu que te pergunto. Essa aí é uma opinião minha, é uma hipótese minha, mas é uma das coisas mais comuns que tem. Uma pessoa que recebeu um constrangimento, nunca mais esquece. É um marco, às vezes, é um estigma social, não é não? Para vocês, não é? Por isso que eu falo, que é uma das coisas mais comuns que tem. Outra coisa, alguém aqui, já adulto, já viveu sem algum constrangimento? Eu acho que não tem ninguém, né? Outra coisa, os constrangimentos não são só provocados diretamente pela pessoa, por isso que tem um constrangimento indireto. Na parafatologia, linhas 1 e 2, poderia detalhar os processos cognitivos complexos entre as reações psicosomáticas e mentais somáticas? Não ficaria mais claro trocando entre as, por diante das? Então, vamos ver. Parafatologia, linhas 1 e 2. Os processos cognitivos complexos entre as reações psicosomáticas e mentais somáticas? Não, o que eu quero falar, não é diante, não, é entre mesmo. É a luta entre o psicossoma e o mental soma. Eu não quero mudar, não. Está tudo certo. É isso mesmo. Na tertúria de ontem, centrifugação do Eigão, o professor usou a expressão, a pessoa julga os outros pela imagem de si. Poderia comentar? É a mesma coisa que por si se julga os outros? Até um certo ponto. Mas o problema é todo o seguinte, vamos entender. Você, por exemplo, eu, o Arlindo, ali, a Malu, a primeira coisa, nós fazemos juízos críticos de tudo. A nossa vida é o que que é? Uma sequência ininterrupta de juízos críticos. Então, eu falo assim, Arlindo, você vai levantar amanhã que hora? Não, às 7 horas da manhã eu estou aí. Então, você quer almoçar comigo depois? Às 11 e tal. Tudo é. O que que é? É juízo crítico, é o processo de ver a situação. E outra coisa, você está fazendo uma decisão, uma determinação. Você está decidindo alguma coisa. Então, a maioria de tudo que nós fazemos, até juízo crítico, de decisão, de determinação de tudo isso, é baseada aonde? O Arlindo está fazendo isso, baseado na minha experiência. A Malu não está fazendo, baseado na experiência do Arlindo. Ela está fazendo a experiência dela. O Arlindo na experiência dele. Eu estou fazendo a minha experiência. Então, antes de mais nada, a pessoa julga os outros, querendo ou não, a partir da imagem dela. Não tem outro jeito, porque ela que é o exemplo máximo que ela mesma tem. Vocês não acham que isso tem lógico ou não? Não adianta essas bobagens todas que se fala aí demais, na filosofia e na psicologia. Então, é demais. É sobre esse processo. Mas, veja, julgamento, juízo crítico, de uma pessoa, fazendo a respeito de outras coisas de fora, ou de outra pessoa, não tem jeito de fazer, sem a pessoa ter um alto juízo crítico. É a experiência dela. Tudo que eu falo aqui, é porque outros já falaram, mas é coisa que eu já estudei. Como é que é que eu vou falar uma palavra que eu não sei o que é? Se eu falar, todo mundo vai ver. Isso não prossegue, não há prosseguimento, essa coisa para. Então, é muito importante a gente, a pessoa julga os outros pela imagem de si, antes de mais nada. Depois é que vem o resto. Quando ela amadurece, as coisas vão melhorando, esse negócio todo. Vocês acham que tem lógica nisso, ou não tem? Falta. Mas, o que fez, eu acho, muita confusão nesse sentido, foi a repressão religiosa. Aquele negócio, você não pode julgar o julgamento. Uma pessoa pensou que ter crítica é uma coisa negativíssima. Você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Que é besteira. Não deve ter opinião de nada. É uma das bobagens que tem. O próprio espiritismo ainda tem isso ainda. Isso eu meti o pau lá. A gente tem que julgar tudo e todos, a partir do egão. Senão, nós estamos perdidos. Como é que você vai entender as coisas? O julgamento é o processo do direito. Direito tem o direito pessoal, tem o direito alheio, tem o direito coletivo, tem todo tipo. Mas, é um processo de direito. E, outra coisa, o autojuízo crítico é uma coisa muito séria. Quer dizer, que a gente só julga a gente e não julga os outros? Não. Como é que é que um pai vai fazer para educar o filho se ele não julgar o filho? Que besteira é essa? Todo mundo é réu, todo mundo é juiz. Agora, justamente, exercendo... avaliar a partir de um banco de referência pessoal que a gente melhora a cosmoética. A gente percebe que falta informação, que tinha uma lacuna, que tinha um viés, que tinha um assédio, que tinha uma interferência. E quem nunca exerce isso fica muito mais assediado porque não tem oportunidade de fazer essa autoavaliação. Eu queria colocar, assim, também, a questão do julgamento. Eu sempre pensei que a gente faz através do nosso código de valores. não é? De quem que é que você acabou de falar? Do nosso que você quer dizer? Sim, do meu. Do meu código de valores. Então, essa é o meu código de valores. Estou de acordo. É isso que você está falando do que eu disse. Código pessoal de cosmoética é isso. Você julga os outros por esse código. Não tem jeito de você fugir disso. Não é o nosso, não. É o seu. É o meu. Não joga em cima de mim, não. Não tem nada a ver com isso. E aí também vem a dificuldade, às vezes, da gente se colocar no lugar do outro. Pois é. Não. Estou dando a ver com isso. Vocês estão vendo como é que o negócio de julgamento é sério? Qualquer deslize cai no mataburro. Qualquer... A casca de banana. Você escorrega a face. Cuidado. Olha bem os pronomes que você usa. É, mas a gente não ouve... Quase sempre. Tem que ser no singular e primeira pessoa do singular do verbo. Está certo? Eu. É aí que entra a egologia e o egocarma e o egão. E aí que você se afastar do umbigão para chegar o coronão. O coronão. Que é o coronarião. Você está entendendo? Que é aqui em cima. E deixar o negócio lá embaixo. Que é o umbigo. umbilical. Professor? Sim. Sou eu aqui. Por favor, como é que eu posso ajudar uma pessoa que está passando por esse processo aí de constrangimento, de vergonha de si próprio. Tem uma pessoa da minha família que... Já conversei com você uma vez, né? Ontem. Que está com vergonha. Falou para mim que está com vergonha dele próprio porque viu uma entrevista do filho, né? Falando sobre a conscienciologia. E ele não sabia que o filho nem sequer era professor. e ele está muito constrangido. E como é que eu posso ajudá-lo nesse momento? Abrir o jogo, falar tudo com uma certa diplomacia, com educação para ele, expor a situação para ele se atualizar e ver o que que é. E outra coisa, pergunta para ele o que que é que te pega. Sim. O que que está impressionando você? Qual que é o nó górdio? Ele se pressionou porque ele disse assim que o filho que estava fazendo doutorado, mestrado, ele nem precisa mais disso porque ele já tem com a conscienciologia o doutorado. É aquele que você me falou, doutor Carlos? É, realmente é um caso assim singular. Seria bom conversar com ele. Ok, obrigada. Concordo com o professor referente aos laboratórios. Quando fui aí, queria fazer mais do laboratório da imobilidade física e eu vejo. Só consegui fazer dois. Queria trabalhar a minha ansiedade, mas é uma senhora que escreveu, tá, gente? Vocês sabem, agora eles vão tirar partido disso aí. Ô, Flávio, vamos dar um desconto aí. Você não tem nada que ver com isso, tá? O negócio é comigo. Lembre-se, eu sou deputado dos despossuídos por causa disso. Entrei aqui na demagogia do governo atual, que é um populista, está entendendo? Então, hoje, eu estou na demagogia da política do governo. Como é que é? L, M, S, L. Nós estamos fazendo aqui hoje a bolsa laboratório. Para a gente entrar na onda, está certo? Tenho que conviver com a pessoa assediadora, mas há momentos que sinto enfraquecimento, como estou sentindo agora. O que fazer para evitar o que estou sentindo já que é inevitável essa convivência? Primeira coisa, estado vibracional, trabalhar bastante para aumentar as suas defesas energéticas. Com isso, você vai melhorar. Isso não tem milagre nem nada. É o processo de alto esforço. De modo que o problema é estado vibracional. Vê como é que você faz para entrar nessa. Olha, amanhã, eu vou estar aqui nesse lugar ali para trás, um metro mexendo com o arco voltaico, crânio chacral. Na hora que for, você entra na minha onda que eu estiver trabalhando. Isso vai ajudar você. Eu estou fazendo agora uma corrente de assistência. Agora, gente, aqui em favor de vocês, eu vou ler isso aqui. Aqui eu li, passei lá para o cosmograma, mas agora me trouxeram aqui, muita gente está falando nisso. Esse aqui é de quinta-feira, 16 de abril, estado de São Paulo, parna A18. Pimentão e morango lideram o uso irregular de agrotóxico. 15% dos alimentos avaliados pela Anvisa tiveram o índice fora do aceitável. Depois do pimentão, os campeões em agrotóxico são o morango, 36%, a uva, 32,67%, e a cenoura, 30,39%. É onde tem mais agrotóxico. Eu estou só lembrando a vocês. Agora, o que eu estou falando que é o seguinte, pimentão, eu não como pimentão, eu evito tudo. É tanto que dos 34 pratos que aparecem normalmente, regularmente, todo dia, na hora do almoço, aí, eu, às vezes, como três, quatro só. Porque tudo que tem pimentão, eu evito. Tudo que tem gordura demais, eu evito. E isso já faz muito tempo. Antes de eu ter cabelo branco, eu já evitava essas coisas. Agora, eu tenho a pena desse pimentão. Sabe por quê? Tem três coisas contra ele. Observa, pimentão, quer dizer, uma pimenta maior. Então, o negócio é terrível. Segundo, é um dos alimentos, pela minha experiência de clínica, que dá mais intolerância alimentar. Terceiro, agora, está ganhando dentro do processo do agrotóxico. Gente, eu acho que tinha que enterrar o pimentão. A primeira coisa é a seguinte, eu já falei para vocês que tem algumas coisas que devia fazer um monumento na praça, não é? Agora, tem uns que a gente tem que enterrar. Pimentão, eu acho que não tem jeito. Depois dessas três coisas, será que vai ter uma quarta? Como é que é? Ainda falam que é bom para a memória, que nunca esquece. Tem certas mulheres que comam o pimentão por causa da cor. Elas acham bonito. Sai dessa. Agora, gente, o pimentão é 64,36% dentro do processo do agrotóxico. Porcentagem de alimentos com quantidade de agrotóxico acima do limite, permitido por lei, ou que usam substância proibida. Pimentão, 64,36%. Murão, 36,05%. Uva, 32,67%. Cenoura, 30,39%. Aqui, eu estou falando da alface. Eu, por exemplo, eu gosto muito de alface, mas eu só como quando eu vejo de perto, com calma, porque isso aí, eu estive estudando há muitos anos em Curitiba, para ver essas coisas. Uma série de médicos, colega meu, ninguém usava os verdes que tinha em Curitiba, que era tudo do Paraná. Isso faz, ó, muitos anos. Vocês aí, vocês que, a turma que almoça lá comigo, vocês não veem eu colocar alface no meu prato. Eu só ponho aquela que eu escolho demais, porque eu já vi tanta coisa nisso aí. Você já viu, né? Você não vê no meu prato, eu não como isso aí. Agora, veja, eu escuto essas coisas, e o negócio, muito antes de falar em ecologia, eu já analisava essas coisas por causa das mensagens mediúnicas que o Chico e eu recebimos sobre ecologia. Agora, isso é a década de 50. Naquela ocasião, quase ninguém falava nisso, porque foi logo depois da guerra. Foi aí que começaram, com as ideias todas, para entrar nesse processo de ecologia. Ninguém falava nisso. A palavra que a gente usava para o povo, que é essa que a gente usa até hoje, é mesologia, que é o estudo do ambiente, que o povo no Brasil chama de meio ambiente. Meio, é a mesma coisa de ambiente, quer dizer, isso aí é redundante, é burrice. Agora, então, isso aí é uma coisa séria para a gente estudar. Agora, o pimentão, como eu estou falando para vocês, o ideal seria é tirar esse gosto, esse paladar da culinária. Eu acho ele um problemão para muita gente. Você precisava de atender os outros no interior e depois no Rio de Janeiro, para ver a intolerância alimentar que se tem para o pimentão. E há um monte de gente que come e não sabe. Ela fica aí com eructação. Você sabe o que é eructação? Arroto. Ela fica arrotando aquele negócio o tempo todo. Você vai olhar o processo, é pimentão. Agora, o que eu examinei de gente nisso, não está no gibirinho. Vai me dizer que isso mudou? Que fizeram alguma coisa com o pimentão para mudar? É o ingrediente dele, ele é assim, a estrutura dele. Você come pimentão, não é? A maioria aqui come. Vocês são os felizardos, não é? Porque vocês podem ir para a baratrosfera. Quem come pimentão, já tem uma entrada na baratrosfera. É capaz de suportar qualquer coisa. Pimentão. Uma outra coisa, a pimenta já é braba. Quem conhece pimenta malagueta sabe como é que é. Agora, a pimentão, quer dizer, é mais forte do que a pimenta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vamos entender bem isso. E abre o olho com o negócio do agrotóxico. Eu estou querendo ver o que a gente faz com o pimentão para ninguém estar massacrando o bicho. Não é? Pois é. Agora aqui, na fatologia primeira linha, pode aprofundar as relações entre a autoimagem e o sentimento de constrangimento? O problema é todo o seguinte, a autoimagem e o sentimento de constrangimento. está na primeira linha da fatologia. O caso é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela tem quase sempre, é muita gente que tem a autoimagem distorcida. Ela não está dentro daquela imagem que o povo faz a respeito da própria pessoa. Então, isso aí, às vezes, ela começa a expor a situação e a pessoa vê que é a autoimagem que está errada. aquilo vai fazer uma certa pressão em cima dela ou uma observação de outrem e aquilo vai criar constrangimento para ela. Então, uma das coisas que eu acho que mais predispõe a um constrangimento errado ou patológico é justamente uma autoimagem distorcida. Isso tem lógica aí para vocês? O problema é esse? Agora, como ajudar uma pessoa que convive com você e que não consegue ficar nenhuma semana sem jogar na loteria esportiva, na loto? E como a conscienciologia analisa essas tendências? A primeira pessoa, a primeira coisa que tem é o seguinte, ela joga com o dinheiro dela? Essa é uma boa pergunta, para saber. Ela joga com o dinheiro seu? Você dá algum dinheiro para ela? Isso é que tem que ver. Você não deve ser cúmplice da ludopatia. Patia quer dizer doença, ludo quer dizer jogo, ludopatia quer dizer é uma patologia da jogatina, é aquela que eles não gostam que a gente falasse em Vegas, em Las Vegas e no lugar que tem cassino. Agora, vocês sabem que nos grandes cassinos, eu já escrevi até sobre isso, tem nos meus livros aí, eu já escrevi sobre ludopatia, essa coisa toda, tem inclusive com os réus ludópatas e etc e tal. Agora, o que é que se passa? Nos grandes cassinos, eles têm o chamado jogador com problema. Esse aqui é o termo que eles arranjaram, é o eufemismo para mascarar o jogador que é patológico, chama jogador com problema. Não, esse aí é jogador com problema, aí já tem gente que vigia o cara, que já vê como é que é, que geralmente ele pode criar problema para o próprio cassino, que ele começa a julgar sem parar e às vezes passa a dar conta daquilo que ele tem e a coisa toda ele fica doido, às vezes começa a beber, cria problema, o outro jogador com problema é aquele que não conseguiu nada, que perdeu o dinheiro todo, que começa a brigar com todo mundo. Isso, em Las Vegas tem, já tem até filme que já fala nisso, eu já escrevi a respeito, agora no estudo, por exemplo, com os médicos dos cassinos, você vê, não, esse é um jogador com problema, então já tem, já tem aquela estigmatização do processo. Agora aqui, nesse caso aqui, isso aí é um problema para dar um jeito de arranjar uma consulta com um psicólogo e levar a pessoa para um psicólogo. Outra coisa, loto, quem joga mais é mulher, quase sempre na meia-idade, depois dos 45, 50 anos. No Brasil, o nível que tinha de jogadoras de loto viciadas não estava no gibi. E a idade, mais ou menos, é essa. Agora, o problema todo nesse caso aí é ver o caso, quem você conhece, o que você pode fazer, expor que aquilo é uma doença, que é uma patologia e levar para um psicólogo e examinar. O ludópata ou a ludopatia é igualzinho a toxicomania, é a mesma coisa, é um tóxico igual aos outros. Quem é que está com o micrófono? Tem alguém? É você? Aqui, você está dando bastante destaque ao tenepsista nesse caso. Entendi, mas, várias vezes você tem colocado a questão do tenepsista como autorreflexão. Eu queria saber para você aprofundar essa autorreflexão do tenepsista, tanto em relação ao constrangimento como outras coisas, essa ocorrência, dessa autorreflexão. não, tudo que nós pudermos fazer para ajudar o tenepsista a levar com mais critério e a técnica do detalhismo até a exaustividade, tudo que ele faz diariamente é ideal. Pensa bem, Arlindo, se uma pessoa vai praticar tenepsis todo dia, 50 minutos, e isso é para o resto da vida, essa tarefa, esse empreendimento, esse trabalho, deve ser, possivelmente, o que ela tem que estudar mais detalhadamente de tudo que ela faz. O que você acha? Você já pensou nisso? Vocês não acham que tem lógica? Se uma pessoa está fazendo aquilo todo dia, ela tinha que estudar mais. Uma pessoa, ela não desenvolve a tenepsis, e o tenepsismo, a tenepsologia, se ela não estudar. Ela não pode parar com o estudo. Naquilo que nós falamos, a autodidaxia, uma das coisas que ela precisa, mas se ela é intermissivista, etc, tal, é estudar a tenepsis. A tenepsis é uma coisa que a gente estuda até acabar o oxigênio do corpo. Você está dizendo o autoestudo, que a tenepsis é dela. Não, a tenepsis dela. Tem que estudar a tenepsis dela. A tenepsis dela, o problema é dela, não estou falando de outros. Não interessa a tenepsis do outro, não interessa o que o outro entende, o problema é ela. Levantar todas as questões relacionadas a tenepsis. E não é só isso, porque ninguém tem uma tenepsis igual a outra. Cada um tem uma tenepsis individualíssima. E outra coisa, ninguém tem um amparador igual o outro. Porque ninguém é igual o outro. O amparador, quando ele se aproxima de uma certa similidade, não é similitude, uma similaridade, é quando ele se torna amparador de alguém. Porque ele tem muita afinidade com aquela pessoa, senão ele não seria amparador técnico. Agora, então, mas ele não é nem gêmeo do outro. Vamos entender bem. Ele não é gêmeo univitamino, idêntico. Não existe isso. Agora, seria o principal levantar também todas as questões que podem prejudicar a tenepsis. Não, não é só isso. É levantar as questões que podem fortalecer, potencializar, melhorar o desenvolvimento da atividade interassistencial da tenepsis dele. Então, uma pessoa que parar de estudar isso é uma boboca. Ela acha que ela está realizada. Você bobagem. Como é que ela vai chegar na UFIEX? Jogar com o que prejudica e o que potencializa e está sempre refletindo, mas durante a própria tenepsis? Isso. E durante e fora. E ela notar as coisas. A primeira coisa que eu sempre falei para a tenepsista é fazer registro de tudo. Somente no início. Os primeiros seis meses devem ser uma das coisas mais sérias que tem. Tem gente que vai ter os primeiros seis meses e passa. Ele não entendeu muita coisa. Cinco anos depois ele vai entender os primeiros seis meses. Cinco anos. Isso tudo já teve gente que já me confessou ali embaixo. A própria tenepsis ela gera, ela põe a gente em xeque todo dia. Principalmente quando ela fica igual. Quando ela fica igual é que ela mais cria problema. Ela põe a gente num constrangimento, num desconforto. É isso. Muito grande. Então eu fico assim, não sei se o meu caso é que eu sou muito observadora disso ou se a maioria das pessoas se contenta muito facilmente com o ritmo que a tenepsis estabelece. São as pessoas acomodatícias. Elas são acomodadas. Eu fico incomodadíssima. Ela chega no patamar acha que ela está melhor do que os outros e ela para ali. Agora quase sempre isso acontece com gente que já foi muito ligada à religião. Fica igual uma prece uma coisa que faz todo dia faz aquilo cumpriu aquela obrigação e está tudo bem. Então isso aí virou um processo banal. Quando banalizou e entrou dentro de uma regularidade rotineira é o rame-rame. Ou rame-rame a tenepsis não pode ter rame-rame. Teve um dia que você falou que tem muita gente que leva a tenepsis muito burocratizada. Pois é, burocratizada. Pois é. E outra coisa, tem muita gente que acha que está praticando a tenepsis e não está nada. É uma ilusão. Só pro forma. É uma ilusão. Ilusão da regularidade. Aquele verbete. Mas, Valdo, eu queria te fazer essa pergunta. Você trouxe. Eu queria fazer uma outra pergunta. é sobre o verbete de ontem com o de hoje. Você falou que a gente avalia os fatos, as pessoas, as coisas a partir de um banco de dados pessoal. Isso forma naturalmente um posicionamento. Eu queria que você falasse sobre esse posicionamento que vem dessa avaliação permanente, constante e o posicionamento e a centrifugação do ego. Vou te dizer por que eu estou te fazendo essa pergunta também. É porque eu acho que uma boa parte das pessoas entende que fazer a centrifugação do ego é apesar de continuar fazendo o juízo, não externá-lo mais. Ficar assim igual com a cara de árvore. A pessoa não manifesta mais posicionamento algum. Mas ela tem o juízo do mesmo jeito. Só que ela não manifesta porque ela acha que ela tem que se recolher a sua insignificância para fazer a centrifugação do ego. Que é uma coisa religiosa. Você poderia comentar esse posicionamento ou a falta dele na centrifugação do ego e ao mesmo tempo tendo o juízo? Você pode falar? O problema todo aí que eu vejo é o seguinte, é um processo de lucidez com prioridade. As pessoas às vezes têm lucidez, mas elas não aplicam a lucidez na prioridade pessoal daquilo que ela precisa fazer. Com isso, elas defasam e perdem muito. Existe uma expressão americana sobre o negócio da árvore e do bosque. Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão que fala nisso. Que a pessoa, ela quer estudar o bosque sem estudar a árvore. Entende como é que é a situação? Você já ouviu uma expressão dessa? Tem uma expressão americana sobre isso. Não é isso? Então, a mesma coisa no caso é esse. Uma pessoa, se ela, por exemplo, num caso, não é só da Tenebs, mas, por exemplo, um desenvolvimento de parapsiquismo ou o próprio processo de você entender bem, por exemplo, o arco voltaico, se a pessoa não chegar na técnica do detalhismo, ela não vai entender isso bem em nada. E é por isso que eu tenho que procurar debulhar essas técnicas e falar mais de parapsiquismo aqui, para ver se a gente expõe isso mais. E é por isso também que eu demorei 19 anos redigindo o Projeciologia, que era para dar esses detalhes que estão lá. Então, o que eu vejo aí mais é isso. são as pessoas que querem estudar a mandioca sem ir ao mandiocal. Quer dizer, não dá, né? Tem que estudar, tem que ver a coisa, tem que enfrentar isso. Uma coisa que eu acho muito séria e que muita gente às vezes é inibida e tem constrangimento em matéria de Tenebs, é a pessoa debater a Tenebs com outras. A sua Tenebs se expor perante a outra, para saber como é que funciona, como é que ela está, ver a outra opinião, quais foram as boas soluções que você arranjou para você. Eu queria saber, porque às vezes eu posso aplicar na minha. Então, essa interação de experiência, eu considero que é uma das coisas mais úteis que tem em matéria de Tenebs. Agora, Valdo, com essa questão sua, por exemplo, o seu caso, quanto mais posicionamento você tem, isso está relacionado da centrifugação do ego, quer dizer, você faz a centrifugação do ego pela interassistencialidade, mas com um posicionamento cada vez mais de frente, no sentido de pegar o front da batalha. Eu faço um striptease da situação sem constrangimento. É isso que eu gostaria que você falasse. Como é esse paradoxo de um posicionamento explícito e claro o tempo todo, sobre cada questão, até o pimentão, A primeira coisa que tem que ter nisso, que é uma boa parte do povo não tem, é o seguinte, você não tem mais nada para esconder. Enquanto você estiver escondendo alguma coisa, há um constrangimento antecipado que inibe você de se expor publicamente. Entendi essa ideia. Então, o problema é não pode ter aquele quarto que a chave só você que tem. Aquele que é o indevassável, é o inatingível, ninguém pode entrar lá. Mas mesmo com o telhado de vidro que a maioria de nós tem, se a gente não se posicionar fica muito pior, porque eles entram no quarto do mesmo jeito. isso tudo é um processo de lógica muito elevada na história. Agora, o que eu vejo é isso. A pessoa deve se expor. Hoje eu acho, Mauro, que, por exemplo, da década de 80 para cá, as coisas melhoraram demais conosco. Só para ver essa consincobaia, quanta gente que participa, outra coisa, só para ver o número de cursos que nós temos com pessoas diferentes dentro da administração dos cursos, isso mostra também as pessoas que participam do curso, que se expõem publicamente, que defendem pontos de vista, hoje em dia já é muito maior do que era antes. Isso aí era problemático quando a gente começou com o Instituto. Então, isso está caminhando. Pouco a pouco, que está havendo uma defasagem, está havendo uma abertura. É o que eu chamo de abertura consciencial. Mas agora, esses detalhes, quando vocês fizerem curso, essas coisas todas, é bom falar nisso tudo, você está falando aí, você está certo. Sim, porque eu queria que você corroborasse essa ideia, porque eu posso estar completamente enganada. Se chega uma hora que a gente tem que ficar fazendo um anonimato antes da hora, sumir de circulação, não se posicionar, não fazer a avaliação, e ficar... Às vezes é bom, mas tem uma coisa, eu às vezes evito aparecer em certas coisas e peço para as pessoas do segundo, terceiro, do quarto escalão aparecer no meu lugar. Mas na hora do desacerto, quem vai para frente e batalha é você, não é? Você não põe o outro, segundo, terceiro, eu coloco o seguinte, para que a pessoa se exponha do jeito que eu exponho, eu mostro para ela tudo o que ela deve fazer. Olha, eu não estou te julgando na chapa quente totalmente, só meia chapa quente. Eu estou explicando tudo o que vai acontecer com ela. Você sempre fez isso, mas com um risco muito calculado, quer dizer que a pessoa não se queimava de fato, ela só ia onde ela podia ir. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso aí é que a gente tem que fazer, nessa hora, é bom a gente ficar na sombra, eclipsar-se, é o eclipse, vamos entrar no eclipse, fazer o apagão a respeito da gente, às vezes é uma saída. Eu acho que em matéria disso, por exemplo, veja bem, eu falei aqui, vou repetir, lá na remissiologia, está lá, autoconstrangimento, cosmoético, mínimo, vocês lembram quando eu trouxe isso aqui? Esse é nosográfico, que nós trouxemos o primeiro, esse de hoje não, ele é homeostático, ele é diferente, aqueles que querem estudar isso mais, é bom voltar e revisitar esse outro lá, do cosmoético mínimo, do cosmoético mínimo, vale a pena. Agora aqui, na fatologia, penúltima linha, a busca sincera da incorruptibilidade, há algo mais a ser feito, além do desenvolvimento do CPC, e da anotação das pisadas na bola? Tenho tido dificuldade em abrir mão de algumas autocorrupções pessoais, e vou superar isso, mas, estou tendo dificuldade em passar pelo gargalo inicial, que o senhor sugere, morda na língua e vai em frente. O que eu vou falar no caso desse? Não tem outra jeito, você está sabendo tudo o que você tem que fazer, já sabe, onde é que é que está o, não é? Onde é que é que está o carnicão, tem que espremer o tumor, dá um jeito. Poderia falar um pouco sobre a origem patológica, extrafísica, do nazismo? Por que ele se desenvolveu mais na Alemanha e não em outro país? Quais características que contribuíram para isso? Quais as consequências a longo prazo para o povo alemão? Olha, eu indicaria você para ler meu livro Homo Sapiens Pacíficos, que eu falo sobre o processo do nazismo. Aqui, a gente pode falar alguma coisa, a Ampassam, só para expor inicialmente o assunto. O nazismo é uma cópia dos processos, principalmente da antiguidade, do povo que trabalhou com inquisição e outras coisas a mais. Você tem que lembrar que a inquisição ela funcionou mais na Europa e o nazismo também foi tudo na Europa. Agora, se deu mais com a Alemanha, por quê? Porque os alemães, eles foram, se sentiram injuriados com a Primeira Guerra Mundial, porque houve um processo de uma rendição violenta na Primeira Guerra Mundial. aquilo acabou com o moral, com a soberba, o orgulho temporário dos alemães no início do século XIX, que a Segunda Guerra, você sabe, que acabou em 1918, 1914, 1918. E aquilo acabou com o brilho e o processo lá. A Alemanha, para vocês terem uma ideia, aqueles que não sabem, seria bom ver como é que foi a inflação na Alemanha depois do processo. Uma coisa absoluta, o dinheiro não valia nada, não valia nem a pena ter o dinheiro, só o peso dele já desvalorizava tudo, o que tinha que carregar. Você pagava um café com um automóvel, quer dizer, o volume de um automóvel, igual a dessa mesa de dinheiro, quer dizer, era uma loucura aquilo. Agora, então, o que é que se passa? Em vista disso, o terreno estava fértil para tudo quanto é, vamos dizer, cara doido, mega assediador, gênero da baratrosfera, aparecer e tomar conta desse povo. Principalmente, ele já vinha com aquelas ideias todas de revolta. Então, o terreno estava minado, estava fácil de semear. E foi isso que o Hitler fez. Ele pegou tudo a partir da Segunda Guerra, pegou em cima da etnia, começou a combater os judeus, com aquele negócio todo, tudo que estava amortecido, ele levantou no povo. Agora, com isso, ele começou a trabalhar também para bancar aquilo que Hollywood faz, que é as coisas espetaculares, o som surround, o tecnicolo, o cinemascope, a coisa imensa, gigantesca, espetacular. Então, com isso, ele pôde empalmar e tapear aquelas personalidades todas. Agora, lembre-se, a Alemanha estava praticamente na ponta em matéria de tecnologia. Por exemplo, você pegava uma motoca, da época, que era uma motocicleta, a melhor que havia era alemã. Você pegava uma faca, a melhor que havia era alemão. Você pegava um canivete, o melhor que existia era alemão. Você pegava isso, aquilo, o melhor que tinha no mundo era alemão. Todo mundo tinha confiança e material alemão. Veio a Primeira Guerra e aquilo começou a cair cada vez mais no buraco. Todo o brilho, eles que estavam lá nos píncaros, que estavam lá em cima, caíram abaixo da sarjeta. O Hitler veio, tomou conta dessa situação, incitando isso que estava lá, amortecido, quer dizer, as cinzas debaixo da brasa, ou as brasas debaixo da cinza. Vocês estão entendendo como é que é? Estava escondido. Ele levantou aquilo tudo e o fogo começou a segurar. Foi aí que o nazismo apareceu. A pior coisa que aconteceu foi em 1933. Foi quando ele fundou o partido para valer mesmo, o partido nazista, para valer com as coisas todas. E depois ele fez as SA, as SS, aqueles negócios todos com a Gestapo e as coisas todas, até chegar no problema do holocausto dos judeus. Então, o problema todo é esse. Outra coisa, eu tenho receio dessas coisas todas. Até hoje eu tenho. Eu tenho receio do que ele está vendo aqui agora, por exemplo, na América Latina. Olha só, o que que é? O Fidel Castro tentou muita coisa. Os americanos, em favor da gente, eles seguraram muito para que o Fidel Castro não fizesse mais besteira nesses 50 anos dele. Agora apareceu um outro Fidel Castro que é mais doido ainda do que o Fidel Castro, que é esse Chaves, na Venezuela. A gente não sabe para onde vai isso. E outra coisa, os outros aqui, ficam tudo batendo palma para essa turma. ele agora, essa semana, o Obama deu a mão para ele, para o Chaves. Eu julguei a energia lá para ver se a coisa melhora. Eu peço a mesma coisa para vocês. Vamos pensar positivo para ver se acalma e pacifica. porque de qualquer desses países pode aparecer outro tipo de nazismo, outro tipo de redentora, do jeito que foi a grande revolução, que na verdade foi uma ditadura brava que nós tivemos no Brasil, que eles estavam falando que é de Itabranda. Itabranda é vovozinha, que é isso. Ditadura desses militares, de 64, de certa tal, que demorou 20 anos, 21 anos, sei lá quanto. Então, como é que fica isso? Ouvi hoje que o Chaves mandou o embaixador voltar para os Estados Unidos. Estabeleceu o embaixado nos Estados Unidos. Pois é, vamos torcer que o Chaves está vendo que a situação dele está precária, porque é por causa do processo de petróleo e o dinheiro, porque não adianta nada todos os planos que ele quer ser o ditador perpétuo da Venezuela, se ele não tiver dinheiro lá, porque se o povo começar a ir contra ele, está perdido. porque tudo é um processo de demagogia. A hora que o Obama exalta o Lula, isso é demagogia do Obama sobre o Lula. O Lula já faz a demagogia do populismo no Brasil. O Obama está entrando na onda para pegar, porque tudo é papagaio de pirata. Está tudo tirando partido atrás, nas costas do outro. Você está entendendo? Hoje, vale a pena tirar partido do Lula. Agora, o Lula, de vez em quando, ele banca o clown. Você sabe o que é clown? A turma não está sabendo que é o bobo da corte, chama o clown. Agora, o que é que se passa? Alguma coisa, ele acerta, de vez em quando, ele erra. Eu mesmo falei aqui, aquele negócio dele falar, um negócio dos olhos azuis, aquilo, foi uma besteira. No mundo inteiro, eles meteram o pau na história, e eles tinham razão. A hora que ele falou que não tinha nenhum banqueiro ou bancário grandão que fosse negro? Bolas, um dos maiores era o chefão, o CEO do banco, era negro total. Os jornais colocaram até a fotografia do cara mostrando, olha que bobagem que esse cara está falando, quer dizer, ingenuidade, burrice, maturidade do Lula. Agora, parece que não tem ninguém lá que fala nada para ele, ele fala o que bem entender, é isso que dá. Valda, a gente pode deduzir então que quando tem um clima de uma carência de alguma coisa, de dinheiro ou de qualquer coisa, autoestima baixa, orgulho ferido, qualquer ideologia assediadora performática deixa a pessoa doida. Agora, os alemães estudaram aquilo demais, o Hitler estudou demais isso tudo. E outra coisa, ele tinha força presencial, ele sabia empalmar as massas, muito sério, na oratória, e outra coisa, aquele processo espetacular que ele fez, é um show mais espetacular, uma loucura, aquilo, agora é coisa de ditador, ele já sabia porque viu isso antes. A igreja católica faz isso, o que é uma profissão? Procissão, é isso. Agora, tudo é desimitado do processo da igreja católica a partir da inquisição. Esse negócio de fazer, por exemplo, aquilo lá tudo, é inspiração da inquisição. O negócio, o holocausto, né, Treblinka, todas essas aí, isso aí, o que é que há? O negócio não é fácil, foi uma loucura que já aconteceu na história humana, nesse planeta. Foi o processo desse holocausto. É muita gente que morreu ali. Agora, o que eu vejo é isso. Por aí, então, a gente pode começar a entender o processo do nazismo, do Hitler, da Alemanha, etc. Outra coisa, eu ainda não confio na Alemanha, que está aí não, tá? Minha opinião pessoal, eu não confio em nada disso, está cheio de neonazista lá, e os neonazistas de lá estão criando neonazistas até no Brasil. Como é que as pessoas vão bater palma para o nazismo? São pessoas desavisadas, são com os réus, é gente da segunda guerra que deve ter renascido. Você já pensou, aquele cara que era nazista, morreu, uma bala acabou com o cara, ele foi para lá e tornou a voltar. Ele volta, é neonazista aqui, então corta o cabelo, aquele negócio todo fica careca, aquele troço e tal, entende? Mas é o mesmo, a situação é a mesma, a ideia é a mesma. Então, veja, eu não confio ainda, na Alemanha o negócio ainda está vivo, como eu digo, brasa debaixo das cinzas, sopra ali, você vai ver a brasa que pega fogo, na mesma hora sai uma chama. Então, isso tudo aí eu ainda não vejo que melhorou, não. Por isso que eu falo, vamos ver até 2075, por aí, não é isso? Vamos ver o que dá. Na fatologia, segunda linha, poderia explicar o constrangimento ante o exemplo cosmoético? O problema é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela tem um exemplo fora de série, e às vezes aquilo colide sem a pessoa querer, com a coisa que você fez. Você está lá, não teve jeito, as pessoas acabam fazendo a comparação, é o cotejo, é o confronto, aquilo não tem jeito. Então, é a saída. A gente vê esse processo de constrangimento suave, até aqui nos nossos debates. Quando uma pessoa fala uma coisa, que a outra lá falou, mas que não houve entendimento, quando esclarece todo mundo vê, o negócio fica um pouco constrangedor. Eu, às vezes, tenho até que explicar o negócio para acalmar tudo com calma, etc. Se até num debate essas coisas ocorrem, pensa bem durante os fatos do dia a dia na vida humana. Como é que se dá o processo de assédio com os jogadores independentes de internet? A assédio só se dá por uma coisa, é quando a pessoa permite. Se ela permite, não tem problema. agora, jogadores e gente da internet é muita gente imatura, inexperiente, gente jovem, gente que, às vezes, cresceu de uma hora para outra e que não teve tempo de nem fazer uma reflexão sobre o crescimento de si mesmo. Então, com isso, é um bom contexto, um bom contingenciamento para receber assédio. De modo que essas coisas ocorrem. Isso aí a gente tem que ver. agora, o processo é sempre esse. Existe um hétero assédio, por quê? Há uma predisposição de um alto assédio. É a pessoa que permite acontecer isso. Professor, eu queria que o senhor, voltando um pouco atrás, falasse um pouco sobre o processo reeducativo e interassistencial do julgamento do outro. o caso o caso é o seguinte, quando uma pessoa julga as outras pessoas de maneira desacisada, sem reflexão, impulsivamente, ela é uma assediadora. Quando a pessoa julga os outros tentando ajudar, por exemplo, um pai que está tentando ajudar o filhinho, que está crescendo e mostrando para ele os fatos, como é que é, é um julgamento. Ele está julgando que ele ali errou. Quando uma pessoa julga, por exemplo, num tribunal e mostra o réu, olha, você errou por causa disso, aí vem o júri todo e condena a pessoa, isso aí é o positivo, porque não tem outro jeito. Se nós não tivermos julgamento dentro dessas pessoas totalmente desatinadas, onde é que é que nós vamos parar? Isso aqui se transforma num caos. Agora, então, o caso todo é você saber quando é que você deve julgar e quando não deve julgar. Agora, aquela pessoa que fala, eu não julgo ninguém, porque eu não quero ser julgado, essa já é com os réus há muito tempo. Então, sempre tem que ter um feedback, julgar, reeducar, né? Pois é, mas esse julgamento positivo já é reeducação, ele é a tares, está entendendo? Olha bem as coisas que eu faço, vocês acham que de vida eu falar essas verdades todas, eu estou sendo anticosmoético? eu estou fazendo força para clarear, dos males o menor, agora, eu vou ficar calado a respeito dos males só para bancar o bonzinho? Isso é a santidade, isso é o salvacionismo, a das piores coisas que tem na terra é salvacionismo, é da igreja católica, é do islamismo, é dos monges, é do garai lama, esse povo todo está com salvacionismo, tudo besteira. porque quando o senhor fala, vem o constrangimento daquele que pratica, então isso aí já é uma redoração. Aqui eu não estou nomeando a pessoa nem nada, se ele colocou a carapuça, porque a minha indústria de carapuça é muito grande, sempre tem carapuça que serve para qualquer tipo de pessoa, entende? A gente já estudou, a gente já viu se a carapuça cai na cabeça, se vai bem, o tamanho que é 47 por 07, aquele negócio todo, você está entendendo? Igual quando você vai comprar um chapéu, a gente sabe, DOBS, não é isso? Aqui, 58,71 barra 4, é esse aqui. Então, a gente tem, na minha fábrica de carapuça, tem isso tudo já delineado. Então, eu concordo plenamente com esse tipo que o senhor faz, porque só atinge uma grande maioria. Agora, eu acho o seguinte, julgar, só, por exemplo, tipo assim, vejo o comportamento de uma pessoa, falo, e não falo nada em prova de melhoria dessa pessoa. Não tem jeito, não tem jeito desse negócio, todo mundo julga, mesmo aquele que fala que não julga. Por exemplo, tem aquela moça que está lá vendo a novela, aí, daqui a pouco, é aquilo que eu falo, ô, seu boboca, você não está vendo que ela está escondida atrás da porta, está ouvindo você, veja aí o que é. Isso também é julgamento. Dentro do episódio, a pessoa está lá escondida. Mas não é coisa mágica. Ela está vendo lá, e ela está discutindo com o personagem. Presta atenção. Tudo bem, é uma reflexão. Olha o julgamento, aonde foi. Por aí, a gente vê onde é que é que tem as pessoas, totalmente abiloladas. Porque há até julgamentos precipitados, sem realmente saber o que se passa atrás da situação. Pensa bem, arranja um pior que isso, Rosa. A pessoa que debate com o personagem da novela. Pois é, mas isso aí... Ô, seu burro, você não está ouvindo que o cara está aí atrás da porta, está te escutando, cala a boca. Professor, mas ele está falando até com ele mesmo. Na verdade, ele é emissor e receptor nesse contexto. Mas, eu acho, nesse, eu falo no julgamento de uma realidade já vivida, digamos assim. Então, a pessoa precisa saber o que se passa, porque as aparências enganam. Só não sei se o senhor lembra, no Centro Espírita, se contava o caso. Não, não é isso, as aparências enganam. Lembra daquilo que eu falei aqui sobre o Lula e sobre o ministro do Brasil, que falaram e começaram a reclamar lá do país que a dona tinha se cortado todo, se mutilado e falou que aquilo foi feito pelo povo? e eles, na mesma hora, foram defender a brasileira sem estudar nada. Agora, depois foram estudar o negócio, eles estavam totalmente errados. Esse é um constrangimento internacional, diplomático, de país para país. E o Brasil, mais uma vez, entrou nessa bobagem, porque os nossos, a nossa chancelaria atualmente dá uma vergonha, não é? Em certas coisas. De vez em quando aparece cada coisa que dá até pena. O Rio Branco, por exemplo, ficou todo ruborizado debaixo da tumba dele. Foi uma situação ridícula, não é? Professor, então tem que se verificar os fatos, como o senhor diz, não é? Realmente, todo o julgamento tem que ser feito. E não se precipitar, e outra coisa, você só falar daquilo que você tem competência. Você já viu que eu aqui, quase todo dia eu falo, isso aí eu não posso falar porque eu não tenho competência. Não cheguei a estudar. Uma pessoa que acha que tem competência sobre tudo e todos, ela é a mais incompetente e todos. Ela não serve ser julgada. Você está entendendo? O equívoco que eu vejo maior, Rosa, no caso, que eu vejo, é que dentro da visão religiosa existe uma fábula, uma lenda, de que se a pessoa não exercer o juízo crítico contra o outro, ela vai ter mais ética ou cosmoética, que não é fato, porque ela não exerce, mas ela pensa do mesmo jeito. Então, ela não tem oportunidade de corrigir. Eu penso que a liberdade de expressão para você externar, ainda que um ponto de vista errado ou precipitado dá o constrangimento e ele é a sua reeducação. Então, não exercer, a gente não evolui por simbiose, porque ficou quieto, colou em alguém muito evoluída, por um processo. Então, eu vejo que a religião se equivocou muito e trouxe milênios de atraso na auto-pesquisa para a gente em função dessa repressão. Ela tem razão. E a Thares também é bem antipática muitas vezes, né? Entendeu? Ela não agrada, entendeu, Rosa? Então, às vezes, a gente tem que falar as coisas, ainda que... Agora, o problema é falar já sabendo de tudo isso e sabendo falar convenientemente na hora certa, com a palavra certa, a testemunha certa e, vamos dizer, o objeto certo, que não é fácil, nada disso. O baixo índice de inscrições na Consinco Baia mostra que, até mesmo na CCCI, a auto-exposição ainda é vista como mau negócio. Mas, escuta, não tem baixo índice de inscrições na Consinco Baia? Não, tem melhorado, não é assim, não. Grande exemplo é dado pelos professores da Consinco Baia que já se expõem e aceitam serem Consinco Baia, mesmo diante dos alunos sem nenhum vedetismo. Não se pode forçar ninguém a ser Consinco Baia. Eu mesmo fui já duas vezes. É preciso um movimento pessoal íntimo. Enfim, não seria adequado que os epicons e demais líderes se submetessem à condição de Consinco Baia? Isso favoreceria a maturidade geral do grupo? Eu já falei nisso. Eu já falei que uma das coisas boas lá da equipe lá dos epicons era ser Consinco Baia e se submeter aí ao povo. E outra coisa, todo mundo ser evoluciente lá na OIC. Ao ler o título do verbete hoje, pensei que tratasse de um assunto, mas depois de ver a definição, vi que estava enganado. Olha, nunca vá fazer uma conclusão ou uma definição sem ler a definição. Nunca tire conclusão daquilo que eu escrevo pela leitura do título. Isso eu tenho falado para todo mundo, por favor. Isso tem me criado muito problema, mas não tem outro jeito. Já pensou? O ideal seria a gente escrever cada palavra e escrever um discurso entre parênteses depois da palavra para a pessoa ler tudo. Vocês já viram que às vezes eu faço uma definição colocando um monte de parênteses depois da palavra? É por causa disso, para chamar a atenção, porque senão não vai. Então, se a pessoa não conseguir ler o texto todo, pelo menos ela lendo a definição, ela já vai ter uma ideia do que é o título. De acordo com o que pensei que seria o conteúdo do verbete, pergunto, o hétero constrangimento cosmoético, ele existe? Onde se encaixaria no verbete? Escuta, ela aí parece que não viu, não é? Escuta, por favor, você, você já é nossa veterana de muito tempo, mas você não viu esse verbete. Chama autoconstrangimento cosmoético mínimo, cosmoeticologia, nosográfico. Olha lá na letra A aí do dividir, quer dizer, do DVD, que você vai encontrar isso aí, que ele é antigo, eu já veio há muito tempo. sobre a demagogia falada, sabemos que o marketing atua com demagogia performática, é possível fazer o marketing cosmoético? Olha, eu tenho feito força, mas é duro, o estímulo à interatividade, debate, alta exposição, sadia, seria a melhor forma de fazer o marketing da conscienciologia? Olha, olha o que eu estou fazendo, se você tiver alguma coisa para me ajudar, manda aí a sua sugestão, que eu vou estudar, eu estou aqui aberto para todas as renovações e reciclagens, se puder me ajudar. Agora, fazendo o que eu estou fazendo aqui não é fácil, por quê? Nós estamos trabalhando por dia com um mínimo de 700 pessoas que estão vendo a gente aqui. Então, como é que fica? E outra coisa, vocês já viram que eu sou espontâneo, eu falo tudo. tem aquela conversa da dona que eu fui apresentado para ela há muito tempo aqui em Foz, que é uma personalidade alta e autoridade. Então, ela gostou, viu, mas achou que eu era uma pessoa muito fechada, séria, intelectual, etc. e tal. E que agora ela gostou demais, que agora ela está me conhecendo realmente através disso aqui, porque eu abro o jogo, me exponho, só ainda não fiz aquele negócio que os americanos fazem que é suspender e abaixar a calça e suspender a camisa e virar para o público. Essas coisas vocês vão se desesperar porque eu não vou fazer, tá? Mesmo que vocês peçam com a baixa assinada. Não vou. Está certo? Então, com isso a gente começa a entender. Mas agora veja, tudo é preciso de aperfeiçoamento. Nós não temos nada perfeito. Toda essa comunicação que a gente faz aqui precisa ainda de ser aperfeiçoada. Agora, eu mesmo disse que os dois DVDs que fizeram agora para esse curso do Mega Bencene, eu gostei porque qualquer um vai entender tudo. E o que aparece mais lá é a minha careca. Agora, um monte de vocês aí, são personagens lá dos DVDs. Por isso que eu falei, quando vocês aparecerem aqui, vejam bem que vai aparecer tudo. O cabelo está no rosto, aparece, o negócio todo, a coisa está tudo lá. Não tem jeito. É. Então, veja bem, os homens que gostam de fazer a barba todo dia, lembre-se bem, se vai aparecer aqui, ou vai deixar a barba crescer, então deixa a barba crescer. Olha bem, se ficar no meio termo, aparece tudo lá. Mas fala aí, Humberto. Valdo, na última linha da patologia, o primeiro passo para... A condição da semiconscientialidade. O que eu quero chamar aí é o seguinte, a incorruptibilidade pessoal leva ao problema da pessoa se predispor mais para a multidimensionalidade e o parapsiquismo. Com isso, ela pode começar a viver com esse corpo, trabalhando já nas outras dimensões. Agora, onde começa isso mais é através da Tenebs, ou Fiex, até chegar nesse ponto. Então, existe uma tramitação natural, fluente. Está entendendo? Há um verdadeiro, os patamares para se chegar lá. Estado vibracional. Veja bem, Estado vibracional pode levar a pessoa, por exemplo, com o tempo, a primener, o cipriene, extrapolacionismo. Agora, por exemplo, ela vai chegar num certo ponto que ela vai dominar, por exemplo, o arco voltaico, o crônio de chacral. Ela aí vai fazer a Tenebs. Fazendo a Tenebs, ela aguenta 20 anos, ela vai fazer a UFIEX. Depois da UFIEX, o próximo passo, ela tem que começar a pensar na desperdicidade. Chegando à desperdicidade, ela vai passar para sempre com o CX, a LIDAR. Então, esse é o caminho. Agora, o constrangimento cosmoético leva para a busca sincera da alta incorruptibilidade pessoal. É esse trecho que está antes disso aí. Olha aí, na linha anterior, começa lá, a busca sincera da incorruptibilidade pessoal. E depois eu ponho, o primeiro passo para a condição da semiconsexalidade. Você entendeu mais ou menos a situação? Agora, o caso é a pessoa se dedicar a isso. Eu penso que uma pessoa pode alcançar tudo isso numa vida só. Nessa vida aqui. e eu não acho que ela, uma pessoa, por exemplo, só conseguiu isso porque ela é inversora. Não. Eu acho que até um reciclante pode chegar nisso. Quando a consciência resolve, você está entendendo? Dar a volta por cima nas coisas e fazer uma reciclagem, sai de baixo. Ela consegue muitas coisas. a consciência em si, todos vocês para mim, são candidatos a prodígios. É de vocês que aparece o prodígio. Então, como é que é que faz? A gente tem que entender isso. Uma coisa boa para a pessoa ver é examinar, por exemplo, as Olimpíadas. Como é que as pessoas conseguem superar os seus próprios números e os seus potenciais? Examinar, por exemplo, uma outra coisa em matéria de Olimpíada é ver, por exemplo, os dados do Guia Guinness a respeito desses máximos que o povo consegue. E também estudar aquele meu personagem inesquecível da seleção do Hiderdages. Nós temos coleções inteiras disso lá embaixo na Holoteca. Lá tem um personagem inesquecível que os americanos gostam muito de colocar a pessoa na Berlinda, aquela que superou tudo. O cara que saiu da Sarjeta e foi para o paraíso. 70 anos. O outro que estava totalmente no ostracismo e que alcançou as manchetes positivas fora das páginas policiais. Quer dizer, são as coisas que tem. Na seleção do Hiderdages tem muito caso desse que é o meu tipo inesquecível. São mini biografias. As seleções foram lançadas no Brasil em novembro de 1942. Até hoje ainda estão publicando essa revistinha. É uma revista popular, parece uma manaca de farmácia, mas ela ajuda. Ela tem coisa interessante. Às vezes vale a pena ver. Então, nesse caso, é o que a gente tem que entender. As pessoas crescem de uma hora para a outra quando elas decidem fazer a reciclagem. Então, ressex. Esse é um ponto alto na vida de qualquer pessoa, a reciclagem existencial. Porque é daí que ela vai partir para a reciclagem intraconsciencial. De modo que vamos pensar nisso que a gente chega lá. Agora, o constrangimento, ele às vezes ajuda. Muita gente já veio aqui e hoje admite a conscienciologia por causa de constrangimento. Eu devo muito ao constrangimento. agindo sobre as pessoas. Que é assim que as pessoas fazem a reciclagem. Porque é a hora que ela bate com a cara na parede e começa a raciocinar. Não precisava de ser assim, mas a maioria só entra na reflexão depois quebrou o nariz. Observe. A maioria só entra na reflexão com alguma cicatriz na cara. na testa, na cara, no nariz, no queixo. É uma pena, mas é. Professor Waldo, eu posso falar que o constrangimento direto, o resultante da intervenção do amparador, ele acontece quando o indireto falha? Às vezes. E, na verdade, é melhor a gente ter um constrangimento indireto, então, que é pela própria pessoa. melhor é você não ter constrangimento nenhum na minha terra. É isso. O negócio é você prever o que vai acontecer e fazer a profilaxia do constrangimento. Entende? Escuta uma coisa, esses anos todos aí, eu já cometi uma opção de erro. Você que tem acompanhado minhas coisas. Eu já fiquei vermelho com constrangimento, assim, sério, bravo, alguma vez? Porque eu penso muito, mas agora, eu sou um cara sem vergonha, né? O cara sem vergonha não fica constrangido. Quer dizer, o cara sem vergonha que eu estou falando, aquele cara que já tem experiência demais nas coisas, porque ele vê muita coisa simultaneamente. É o que eu chamo da atenção dividida. Entende, João? Isso aí pesa na balança. Valdo, as suas questões que você está sempre provocando o constrangimento lógico. Agora, eu, às vezes, fico roboreizado, mas não é por causa de constrangimento. Você já me viu ficar ruborizado devido ao processo de energia. Porque eu sou capaz de fazer isso, é só mexer. Eu, às vezes, fico com o problema de energia quando você está trabalhando. Mas quais as condições? Na hora que a gente esquenta o campo, em vez de esfriar, eu que tenho predisposição para qualquer coisa, eu posso ficar vermelho, ainda mais eu, faz qualquer coisa que eu fico vermelho, por causa da hipertensão. Mas quais as condições que você, diretamente com a pessoa, faz provocar o constrangimento de propósito? Acho que deve acontecer. O constrangimento de propósito eu faço quando precisa de dar uma lição muito séria numa pessoa. Então, por exemplo, o ano passado, mesmo, eu fiz aqui num homem. Ele veio com a senhora dele, a esposa. E eu precisava de mostrar o fato da esposa muito positivo. e fiz de uma tal maneira, na hora que ele começou a expor a jactância dele, eu atalhei e falei da esposa superior àquela dele. Eu sabia do fato. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, você não vai perder o caminho de casa, que a gente indica o seu endereço. Mas agora veja, é bom você pensar nisso que você está fazendo, que você não está agindo bem com ela. Ele reconheceu. Agora veja, foi um consangimento. Na hora foi. Agora você há de ver o apuro, os apuros da mulher vendo o que eu estava falando. Ela ficou com medo, porque aí eu estou expondo a ela na situação. Mas não é. Eu fui levando a coisa, só nós três estávamos lá. Fui levando a coisa de uma tal maneira que ele acabou entendendo. E valeu. Eu sei porque depois disso eu tive o retorno do que que aconteceu posteriormente. Valeu. Aquilo caiu. Você está entendendo? Não é que é o negócio. Caiu a ficha. É. E ele começou a fazer ligação. Entende? Isso aí já ajudou. Mas agora veja, isso é preciso estudar muito, não é? Muito difícil. Agora, constrangimento indireto, muita gente dá indireta para os outros. Isso às vezes é negativo. Isso não é o ideal. entende? A coisa boa é falar na cara e não falar quando a pessoa não está presente. Não, tem que falar no rosto porque senão não dá certo. Aí é ruim para quem fala. Não é bom. Val, aqui embaixo. Vai, aqui em cima. Nessa fala que o senhor colocou aí antes, que a pessoa, o ideal é não ter nenhum constrangimento, mas o fato aconteceu com o outro. É muito difícil a gente julgar porque é um acontecimento de outra pessoa e para que a gente aprenda sem receber, sem ficar com a cicatriz, na maior parte das vezes a gente acaba tendo que apanhar. Foi o que o senhor falou aí, tem uma cicatriz, passa pela... Como que a gente consegue analisar uma situação, uma heterossituação onde a gente possa tirar um conteúdo se a gente ainda não tem a vivência e se a gente precisa da teática às vezes para aprender? Como é que funciona isso? Para a gente tirar o... Tem que examinar, não adianta falar isso aí assim, generalizar, tem que ver o caso de percí, examinar como é que é tudo. A primeira coisa que eu acho, Miriam, que é uma coisa séria para a pessoa pensar é o seguinte, nunca fique impulsiva em nada e fale menos e escute mais. com isso você erra menos, não tem dúvida. Você que trabalha com um monte de mulheres, eu já mesmo já te falei isso, não é? É. Você precisa, o seu lema maior sempre foi esse, falar pouco e ouvir muito. Eu escuto bastante. Esse é o caminho mais sério, entre mulheres então, isso é uma necessidade. E outra coisa, no salão de beleza, se não tiver cuidado, a pessoa está falando do negócio aqui, a outra está lá, nem viu que está lá enrolado o cabelo, nem viu que a pessoa está lá. No entanto, aquela socialite que essa aqui está falando está lá dentro. Eu já vi isso. Sabe onde é que aconteceu isso? Eu já vi várias vezes. Eu vi esconde Pirajá, no Jamber. Vocês sabiam quem era o Jamber? Era o do maior lá do Rio. E lá aconteceu um caso desse que eu vi. A pessoa que foi a vítima, eu vi. Eu conversei com ela. Esconde Pirajá, Jamber, perto da praça Nossa Senhora da Paz. Lembro como se fosse hoje. Isso é comum. Fim da década de 60 para 70. Não era fácil o negócio. E o Jamber foi um dos maiores cabeleireiros que chegaram no Rio. Foi um grande cabeleireiro. Ele era fora de série. Mas o ambiente, existe hoje já alguns ambientes de salão de beleza que são mais profilácteos. As pessoas estão aprendendo com isso, porque estão falando mais de negócio, mais de produto. Os próprios salões de beleza hoje são muito melhores do que eram antigamente. A situação está muito mais técnica, de alto nível. Entende? Acho que ainda tem ainda bobagem. Por exemplo, ainda tem os salões de beleza, do jeito que tem um grandão lá, que eu vi na entrada lá do shopping, que expõe as pessoas. As mulheres ficam lá com as pernas. Com as pernas para o alto lá. Tudo arrumando o cabelo. Aquilo, eles estão mexendo com gente que não tem muita educação. As pessoas que não gostam disso aí é falta de educação. É gente que não estudou nada sobre o processo da Anusa Leão, nem Hollywood, nem os processos de filme, nem a Sosila. É gente que não estudou na Sosila. Então, a gente entende. Mas, agora, você já viu aquele salão, como é que ele é todo? É um vidro só. Fora a fora, você vê as pessoas todas lá dentro. Para quem gosta da exposição, lá é o lugar certo. Para quem não gosta, não vai. O processo ali é a strip-tease. Você está entendendo? É a night club. Processo todo esse. Boate. Agora, sempre a gente passa lá, você vê. A dona se exposta. E tem até a perna de fora. Tudo isso eu já vi. Puxa assim, sai um pouco para aparecer. É, eu aprendo bastante, escutando bastante coisa lá. aí me calo, mas, isso não significa que eu tenha condições de ter experiência e conhecimento daquilo que a pessoa está passando. O seu salão é discreto. Ele não está exposto. Ele não está na praça pública igual aquilo lá. Mas eu tive... Agora, esse que está na praça pública é loucura, não é? Quem faz uma coisa dessa, porque ainda não leu ainda. Danusa Leão. É aquela que eu falo, que a natureza humana não falha. É a mesma. É gente que nunca viu falar que isso já existiu no Brasil, a Sosila. Outra coisa, é gente que não estudou com as MIS da Venezuela, que são as que ganham todas as MIS, não sei o quê, não é isso? Que as têm esse custo lá, a história toda, por isso que elas ganham. É tudo, uma plástica generalizada, tudo produzida. É uma produção maior do que a soja do Brasil. É, mas na época eu conversei com ele, expliquei isso para ele. Só que ele não... Você falou lá para esse, eu dirijo lá? Na época que ele estava, ele ia inaugurar esse salão e eu conversei com ele, ele inclusive queria que eu fosse trabalhar com ele, a bronca dele comigo hoje é que eu não fui, e eu expliquei para ele que não podia dar problema para ele. Ele está usando a classe C. Mas ele tem despesas de classe... Cada um usa a classe que pode. Mas ele tem despesas de classe A, o problema é esse. Não, ele tem material lá muito bom. A despesa dele é alta e a classe que ele está aqui não. Eu sei disso. Agora, a exposição é totalmente sem education. Gente, então, eu passo aí os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 votos online, 22 perguntas respondidas online, 14 perguntas presenciais, 129 assinaturas no livro de presença, 18 praticantes da técnica de Invexis. Após a leitura dos brevetes, vamos ter cinco recados. Eliana, a complementarion, Thais e Mariana, a reaprendência, Alcira e Isabel, debate-se a equi, Mércia, Colégio Invisível da Cosmoética, Juliana Assinvexis. Vamos pedir, aguardar só uns minutos em silêncio até a finalização dos recados. Obrigada. Vamos para a leitura dos verbetes. Ajuizamento pessoal. Autocomprovação. Circularidade contígua. Comunicação modular. Consim organizadora. Cosmo pensenização. Fato orientador. Linha de abertura. Macro consciencialidade. Megatarefa final. Palco existencial. Parasitismo. Personalidade complexa. Pertinência evolutiva. Polaridade extrema. Público alvo conscienciológico. Realização humana. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para as últimas chamadas do acoplamentário da semana que vem. 24, 25 e 26 de abril. Os epicons serão o professor Alex Steiner e o professor Nário Takimoto. E para todas as pessoas que estão investindo no estado vibracional, realmente domínio das energias. Esse será o tema da discussão deste acoplamentário. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agora apresentar a reaprendência, a nova agendadora de entrevistas e aulas da instituição. É a professora Mariana. Eu vou passar para ela. Ela vai passar alguns recados para vocês. Bom, pessoal. A partir de agora, a gente tem um novo e-mail para aqueles interessados em se tornar professores de conscienciologia. ou aqueles que já são, mas querem fazer as aulas abertas. O e-mail é agendamento.org. Ok? Obrigada. Olá, pessoal. Nós estamos convidando vocês para o debate hoje às 15 horas no CAEC. O tema é proflaxia dos três P's. Poder, posição e prestígio. Esperamos todos vocês lá. Na sala de reuniões, na nova sala de reuniões do CAEC. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o convite para a imersão na cosmoética e no Fórum de Paradireitologia a realizar-se no campus de Saquarema, no Rio de Janeiro, no período de 30 de abril a 3 de maio. Nós lembramos ao pessoal de Foz do Iguaçu interessado que a Frontur está com promoções da Gol. Quem tiver interesse, procurar pela Frontur. E quem não está em Foz do Iguaçu pode entrar em contato pelos telefones no Rio de Janeiro, 21-3153-7575. Ou Foz do Iguaçu, 45-2102-1448. Grata. Boa tarde. Eu queria divulgar a Biocam, a caminhada bioenergética, que é um curso da CINVEC sem pré-requisito. Que vai acontecer no dia 25 de abril, agora, no próximo sábado, das 8 até 1h da tarde. O objetivo do curso é promover a soltura das energias, desintoxicação holossomática e, principalmente, física e energética. Através de práticas de exercício físico, no caso, uma caminhada, que não vai ser uma caminhada muito pesada, é uma caminhada leve. E aí, nós vamos fazer práticas bioenergéticas. E, assim, a caminhada vai ser em uma trilha ecológica, em contato com a natureza. Então, assim, para quem tem dificuldade de trabalhar energias em locais abertos, ou seja, que é fora de local controlado, fora de sala de aula, esse curso é uma oportunidade de vocês estarem fazendo. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com o pessoal da CINVEC ou comigo mesmo. Ou pode mandar e-mail para contato.arroba.cinvecs.org. Eu estou com... quem quiser pode fazer a inscrição comigo aqui agora também. Tá? Obrigada. Ah, e vai acontecer no Refúgio Biológico. O VVT Vencedor para Amanhã é com sim organizadora, com 16 votos. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.